Música Nós voltamos no segundo bloco, nós estamos discutindo a cogestão que está embrionariamente sendo discutida na Universidade de São Paulo para uma vinculação junto ao governo do Estado de São Paulo. Nesse segundo bloco está conosco a diretora da Faculdade de Antologia de Bauru, Maria Aparecida Machado, que é presidente do Conselho Deliberativo. Vou começar de novo por uma questão orgânica, que isso ajuda as pessoas, como eu reforcei no início, a entenderem essas correlações. É um conselho relacionado ao hospital e como funciona o papel do reitor nessa relação primeira. Bom, antes de mais nada, boa tarde, Nelson. Boa tarde, assistente, espectadora da TV Câmara. Na realidade, o Conselho Universitário corresponde ao Conselho Deliberativo Hospital para a Universidade. Então, o gestor maior da universidade, que é o magnífico reitor, ele tem que sim ter o aval do Conselho Universitário em alguns temas, isso é regimental dentro do regimento da universidade, para que ele possa fazer algumas ações. Então, é como se fosse uma corresponsabilidade de algumas ações que o reitor vai fazer e, inclusive, hoje, em função do momento que a universidade passa, há uma discussão dentro do Conselho Universitário de se adequar a isso, de modo que o reitor precise realmente ouvir mais a comunidade para poder tomar algumas decisões. Bom, o reitor, que também está há pouco tempo no cargo, pega a questão da situação financeira da USP, olha o Hospital do Centrinho, vê que no futuro, projetando para os próximos anos, poderiam haver dificuldades como a de reposição de mão de obra, uma questão de repartir o que tem do tamanho do cobertor financeiro para os projetos, e isso poderia criar dificuldades para a universidade a curto prazo? É, na realidade, assim, essa é uma visão que todo gestor devia ter, público, que seria um planejamento estratégico daquilo que nós queremos para a nossa unidade, para a nossa universidade, e colocar, em função do orçamento, aquilo que nós podemos efetivamente fazer e priorizar, elencar prioridades. Dentro da estrutura que foi estudada, percebe-se hoje, e isso é um assunto, como disse a própria doutora Regina, vem sendo discutido em relação aos hospitais, de uma maneira geral, vinculados à universidade, como que isso poderia ser equacionado? Porque um hospital, diferente de uma faculdade, por exemplo, para o mesmo posto, porque tem os plantões, precisa de quatro funcionários, enquanto uma faculdade precisa do mesmo posto uma. Aí você já vê a dificuldade de você... Fazer as escalas, discutindo isso no setor médio. Então aí você colocar mais as condições de trabalhistas, FGTS, então acaba aumentando o custo. E claro que o que é importante, e esse diretor deixou claro para nós, desde a primeira reunião que ele fez para o Conselho Universitário, o foco dessa gestão reitoral é graduação. Então ele colocou até um exemplo para nós, por exemplo, a senhora que está aí na sua casa e que não sabe nada de universidade, mas quando ouve falar de USP, Unesp, Unicamp, a ideia é que eu queria que meu filho, meu neto, meu sobrinho, meu irmão, estudasse na USP. Tivesse uma vaga numa universidade pública, que forma profissionais de qualidade, e é esse compromisso que ele quer reforçar junto à comunidade. Então essa é a visão, a história começou aí. E nesse sentido, os hospitais, o centrinho no caso aqui, já que o estudante está no HU, o HU eu não posso falar nada, porque eu não tenho, mas a inserção da graduação no centrinho, ela não é tão grande. Então existe sim uma disciplina do quarto ano de fonodiologia, que é administrada lá dentro, mas a odontologia tem disciplinas que são optativas, então não há uma inserção forte da graduação dentro do hospital. Então isso, já nesse gestor, reitor, fala, bom, se não tem forte, eu quero fortalecer. Somado às dificuldades de repor o pessoal, ele pensa, bom, no futuro próximo, o que vai acontecer? Isso vai começar a ficar mais difícil e eu tenho que tentar encontrar uma solução. Exatamente, a proposta não foi de transferir, a proposta foi, olha, eu posso começar uma conversa com a Secretaria do Estado da Saúde para poder ver se nós podemos fazer uma gestão juntos, como acontece no HC de Ribeirão Preto, como acontece no HC de São Paulo. Essa é a conversa. E por um acaso eu fui, digamos assim, como presidente do Conselho Deliberativo e como diretora da FOB, eu tenho assento no Conselho Universitário. Então eu levei ao Conselho Universitário a decisão do nosso Conselho Deliberativo. Dicas de passagem, que entendendo o momento do centrinho, pensando em manter a qualidade, o compromisso do atendimento humanizado dos pacientes, os cursos de pós-graduação a nível estrito-senso, que seria mestrado, doutorado, vinculados à USP, os cursos de pós-graduação lato-senso, que é residência, especializações, vinculados à Universidade de São Paulo, entendendo a gravidade do momento e pensando no centrinho não para amanhã, não para daqui a quatro anos, mas para daqui a mais 47 anos, olha, vamos conversar sim. Entenderam por quê? Isso não surgiu também do nada. Então o reitor trouxe o doutor José Sebastião, que fez um estudo e que indicou isso. Então isso está baseado em algo que foi analisado por alguém que tem uma experiência tanto do viés, digamos assim, do serviço público, como também de saúde, né, como também acadêmico. O doutor Sebastião é professor Pedro Integral e que fica dentro do hospital do HC da USP de Ribeirão, em Ribeirão, que é uma gestão nessa modalidade, parte USP, parte Secretaria do Estado da Saúde. Duas questões centrais para quem está em casa, eu tenho, olhando o organograma da USP, a questão orçamentária, de olhar como eu vou repor e manter ou fomentar essa atuação que a Universidade e o Hospital já realizam, ver isso no tempo para que ela possa não perder fôlego ou no sucatear e, de um outro lado, a visão do reitor de propor a discussão sobre fortalecimento de graduação. De graduação, que até nessa proposta, aí entra o lado acadêmico da história. Nós vamos propor uma inserção também maior da graduação dentro do hospital, que eu acho que é onde o aluno hoje, a visão moderna, sobretudo essa visão particular minha, tá? Nos serviços de saúde, o aluno já, no caso da odontologia, que são 4 anos e a odontologia 4 anos, o quarto ano, ele poderia estar aprendendo nos serviços. Essa é uma visão que colaboraria, vemos a demanda da sociedade, de necessidade de atendimento, a gente já faz o atendimento nas nossas clínicas, mas podemos ampliar isso com atuação diretamente nos serviços e isso podia ser feito dentro do próprio Centrinho, nessa nova modalidade. O que efetivamente foi aprovado, então, como consulta neste momento, para fazer o papel do Conselho aí? Que o reitor montasse uma comissão, da qual a doutora Regina vai fazer parte, o senhor já declarou, e eu faço parte como presidente do Conselho Deliberativo e diretora da FOB, e hoje de manhã, conversando com o secretário, nosso secretário, pedi que talvez ele pudesse colocar um representante dos servidores que está no Conselho Deliberativo para participar dessa discussão, que eu acho que é importante, já que eles têm também um compromisso com a transparência, eu acho que é outra coisa fundamental para os serviços que são geridos por recursos públicos, né? E essa comissão começará a conversar para que isso se efetive. Claro que nosso ponto sine qua non, que nós vamos, digamos assim, bater o pé, se é que eu posso fazer esse termo, é que o Centrinho continue com a excelência nos seus serviços e que a USP continue a gerir a parte acadêmica, que eu acho que dá respaldo para as pesquisas, para toda a atividade de formação pós de graduação que ele tem lá dentro, e talvez, assim sim, incrementar com algo de graduação. Mas isso são especulações, quero deixar bem claro para a população, nós não ensinamos nenhuma conversa, estamos aguardando agora o chamado do reitor, que junto com a Secretaria do Estado da Saúde irão começar as discussões. É correto dizer que do ponto de vista de gestão, o reitor olhou para uma realidade para não asfixiar o papel do Centrinho no tempo? É, eu diria, entendendo que a médio prazo, isso poderia estar comprometido. À medida que eu falto um médico, por exemplo, anestesista, e eu tenho uma sala com cirurgião plástico, e tenho pacientes, mas não tenho anestesista, já estou comprometendo o serviço. Então, eu acho que é uma visão de gestor, e que são propostas, estamos sendo até mesmo criticados, porque, olha, isso não é assim, é um patrimônio da cidade de Bauru, é um patrimônio do Estado de São Paulo, é um patrimônio do Brasil, Centrinho. São 47 anos de história, que eu faço parte dessa história, porque comecei a minha vida profissional lá. Trabalhei dois anos como residente, então me formei e fui aprender a prática no Centrinho, e mais seis anos como dono pediatra lá dentro. Então, eu sei a importância que tem, e mais do que isso, a importância social. O paciente, só quem tem na família um filho, portador de uma fissura, que tem uma condição, sabe o que é chegar no lugar e se sentir absolutamente acolhido em todos os aspectos. emocional, pessoal, médico, porque ele sabe, olha, meu filho vai poder ser reabilitado. E isso nós não vamos abrir mão, e essa é a minha posição pessoal, creio que também do reitor, não posso falar, obviamente, pelo reitor, mas nós estamos lá para defender o que o Centrinho tem de melhor. Vou fazer um depoimento particular aqui, que eu fui acompanhar um trabalho durante algum tempo, aliás, tem uma ONG vinculada a isso ainda, quem não tem em casa alguém com fissura, que não tem o palato, o céu da boca para quem está nos acompanhando de forma muito direta no dia a dia, não tem ideia da dimensão do que funciona isso na cabeça das pessoas. Agora, ensino e pesquisa, a gente estava falando um pouco sobre isso, muda o papel do que está realizado hoje, ou pode mudar, já que a gente está falando de proposta em discussão aqui? Eu acho que fortalece, o Centrinho hoje, ele é referenciado pelo Ministério da Saúde para protocolos no tratamento de portadores de fissuras e anomalias cronofaciais relacionadas, associadas a síndromes, bem como no aspecto de reabilitação auditiva, eu acho que só fortalece, uma vez que eu tenho condição de estar em parceria com a universidade, levando protocolos em linguagens científicas para outros profissionais, também colocando aí como um centro formador de outros profissionais, na mesma linha do Centrinho, para não replicar essa experiência, não só que no Brasil, no exterior, o que já vem sendo feito ao longo dos anos, né? Mas isso poderá ser reforçado com uma estrutura efetiva de hospital, porque o Centrinho é um hospital, mas por exemplo, ele não atende 24 horas, ele não tem serviço de emergência e urgência, algumas situações que hoje fragilizam o papel do hospital. Como a professora Regina falou, submeter um paciente de risco de vida, por exemplo, de morte, né? Com anestesia geral, um tratamento odontológico, às vezes é simples, mas e se ele tiver uma ocorrência mais grave? Não temos ali uma estrutura de UTI, por exemplo, ele ficar um tempo. Você citou o exemplo da questão da congestão, como é o formato atual em Ribeirão Preto, talvez seja um referencial para ter ideia de algumas questões do ponto de vista da comunidade de atuação, como referência de discussão. É, em Ribeirão Preto, eu estou dando exemplo porque o José Sebastião que fez o estudo é de lá, o hospital tem uma congestão com a universidade, da secretaria, e lá eles têm uma fundação que não seria o modelo que está sendo proposto para nós, tá? E, então, lá, inclusive os departamentos da Faculdade de Medicina são dentro do hospital, o diretor da Faculdade de Medicina fica parte do tempo no hospital, ele é o presidente do Conselho Deliberativo do hospital, o viés acadêmico está inserido na excelência do que hoje, os procedimentos que o HC de Ribeirão pode executar, e pelo que o professor Sebastião nos passou, funciona muito bem. Para as pessoas no dia a dia, atendimento de demandas para quem está na rua, a população que está precisando, sem perder de vista o papel de formação de pesquisa que está em casa. Exatamente, que é o viés da USP, da Universidade de São Paulo, mas também há preocupação, neste momento, de dar uma contrapartida na extensão, na oferecimento de serviços para a comunidade. A gente faz, já, muito bem, mas isso pode ser ainda melhorado. É uma das questões que, certamente, o Estado deve estar olhando nesse papel de gestor. Com certeza, eu não posso falar pelo Estado, não posso falar pelo governador, claro, mas o centrinho é uma joia, e qualquer um gostaria de tê-lo no seu quadro. Maria, obrigado por você conversar conosco aqui, a gente vai acompanhar essa discussão, aliás, para quem acompanha a TV Câmara, na rede TV Pública, a USP tem uma parceria conosco. E eu quero deixar um compromisso com a sociedade, com vocês, da comunicação social, que eu achei importante, e com a comunidade, que nós estamos abertos para poder esclarecer a cada etapa dessa negociação, a comunidade, e mais uma vez, reafirmar o nosso compromisso em manter aquilo que a cidade tem como referência, o Estado tem como referência, e o Brasil tem como referência, que é o Hospital de Nome e Língua Clínios Faciais, de 47 anos, orgulhando, não só o Baroense, mas todo o nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado, hoje nós discutimos a possibilidade de discussão, junto ao governo do Estado, de cogestão do Hospital do Centrinho, nas relações com a USP. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto acadêmica, a discussão sobre a vinculação ou a mudança do modelo de gestão do Hospital do Centrinho, uma unidade que funciona dentro ou junto com a Faculdade do Doutor Liginho Bauru, a FOB, USP, bastante famosa por sua abrangência no Brasil e fora do país. Mas para entender um pouco essa relação de gestão administrativa financeira, e quais são os projetos que estão em discussão dentro da universidade, e também no Hospital do Centrinho, está conosco no estudo da TV Câmara, a superintendente do Centrinho, Regina Amantini. Regina, para entender essa questão de cogestão, vinculação à Secretaria de Estado da Saúde, que obviamente está causando efervescência na comunidade acadêmica, fora da comunidade acadêmica, eu ia começar pelo básico. Primeiro, por um bom motivo institucional, lembrar que as pessoas confundem de forma positiva a relação entre FOB e Centrinho. Vamos explicar para as pessoas, então, aproveitando a sua presença aqui, o que é uma unidade e a outra nessa relação. Perfeito. Bom, dentro da Universidade de São Paulo tem um organograma, e nesse organograma existem os órgãos complementares, que é, no caso, o Centrinho, que o nome, na verdade, é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranofaciais, e o Hospital Universitário, que fica em São Paulo. A FOB é uma das faculdades, é uma das unidades, uma faculdade que também está dentro do organograma da Universidade de São Paulo. A relação do Centrinho com a FOB é principalmente voltada para o lado do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, ele é o órgão supremo dentro de uma unidade. E quem é representado pela presidente do Conselho, que é o diretor da faculdade, que hoje, no caso, é a professora Maria Aparecida, que está como diretora da FOB. Fala como começou essa discussão de cogestão ou de modificação na forma de atuação do Centrinho e do ponto de vista interno de vocês, das relações. Primeiro que não é uma transferência, né, eu acho que precisa deixar bem claro, ninguém assinou nenhum documento, o que iniciou foi uma conversa com o Conselho Universitário, do mesmo jeito que nós temos um órgão supremo que é o Conselho Deliberativo na unidade, tem um Conselho Universitário que é o órgão supremo na universidade como um todo. Então o reitor levou a sua proposta aonde ele solicita autorização por uma discussão com a Secretaria de Saúde, com o Governo do Estado de São Paulo. Isso ele levou recentemente para essa autorização, mas na verdade a USP já vinha há algum tempo discutindo, porque ela entende que uma universidade, ela tem uma responsabilidade primeiro com a área acadêmica, com a graduação principalmente. Então já na gestão anterior do professor Grandino, se cogitou em transpassar o Centrinho ou se vincular ou se fazer um convênio, uma coisa que começou uma discussão e não avançou. No passado, bem passado, em 1993, também já tinha, junto com o doutor Gastão, discutido a possibilidade de uma autarquia especial, para poder ter uma flexibilidade melhor de gestão. E nessa época não se avançou, depois na gestão do professor Grandino também acabou parando por problemas políticos e agora, devido aos problemas orçamentários da universidade, que é onde ela tem dificuldade de reposição, de contratações, voltou a se discutir, abriu essa discussão novamente. Então nesse momento, a USP está iniciando uma discussão com a Secretaria e com o Governo do Estado de São Paulo para haver essa vinculação com a Secretaria. Mas continuaria com a proposta de continuar a gestão pela Universidade de São Paulo, gestão administrativa pela Universidade de São Paulo, sendo financiada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Ok, então vamos separar duas coisas. Tem uma discussão interna de uma espécie de cogestão, a palavra transferência não cabe do ponto de vista prático. Não, não, em nenhum momento. Até porque os funcionários continuam sendo com o contrato USP, com os mesmos benefícios de qualquer funcionário, USP independente de Bauru, São Paulo, Operação Lunga e Ribeirão. O benefício é o mesmo. A gente se continua vinculado à USP. Totalmente. O que vai, se realmente isso for concretizado? O que vai a partir daí ser as reposições. Então, se alguém se aposentar, ou tiver pedido de rescisão de contrato, ou necessidade de novas vagas, aí passaria por esse novo modelo de gestão do que o que está sendo hoje. Nessa cogestão, a Secretaria de Estado, inicialmente, tenta discutir o quê? Porque eu imagino por que o Estado teria interesse em fazer uma cogestão com uma unidade que funciona já na situação atual, vinculada integralmente ao USP. Até o momento, o que ocorreu foi uma autorização para se discutir. Então, ainda não sentou com a Secretaria para dizer, olha, vai ser assim ou vai ser de outra maneira. Então, essa discussão ainda precisa ser feita. Foi montado, sim, uma comissão, onde fazemos parte dessa comissão para discutir junto à Secretaria o que se pretende com relação ao Centrinho. O que nós, já, do hospital, junto com o Conselho Deliberativo, temos algumas propostas para se levar. Uma vez que já sabemos que nenhum momento vai mudar o nosso atendimento. Vamos continuar atendendo as anomalias cranofaciais, principalmente a área da fissura, e síndromes associadas. Vamos continuar atendendo a deficiência auditiva, vamos continuar atendendo a população que foge um pouco desse perfil, que é a população voltada na área da autorrinolaringologia, que atendemos hoje o município e atendemos a região. Todo esse atendimento, com excelência, continuaria o mesmo. E a nossa proposta é agregar o que nós temos de conhecimento. Por exemplo, trazer um hospital como um hospital especializado em autorrinolaringologia, voltado para a área de cabeça e pescoço. Eu tenho conversado junto com o Departamento Regional de Saúde, e eles têm apresentado algumas demandas que são necessárias para serem atendidas. E uma delas, por exemplo, dentisteria. Um paciente hoje, de Bauru, ele vai fazer dentisteria lá em Aracatuba. Dentisteria, para quem não conhece? É a remoção, retirada do dente, com anestesia geral. Então, uma criança excepcional, alguma coisa desse tipo. E a proposta é fazer com que nós conseguimos agregar o que realmente nós já temos esse conhecimento. No caso de você falar de demanda, cabeça e pescoço é uma área que vocês têm conversado, até do ponto de vista de gestão e pesquisa interna da universidade, que a nossa região tem demanda para isso, mas não consegue atender o que está colocado no mercado. Exatamente. Hoje nós temos necessidade de ortognática, cirurgia de ortognática, outras cirurgias que estão relacionadas a cabeça e pescoço e que a região não consegue dar vazão de todo esse atendimento. Então, a proposta, uma vez que o Centrinho tem dentistas e especialistas nessa área, temos também a área de cirurgia plástica, de algumas áreas específicas voltadas principalmente para a parte da fissura, ou o que esteja relacionado, mas que a proposta nossa é agregar serviços que nós já temos um conhecimento grande. O seu formato, aproveitando o início embrionário ainda da discussão de autarquia especial, criaria, não sei se a palavra correta é, agilidade para esses processos para vocês? Por esse motivo de ser esse modelo de gestão, para que nós temos a condição de poder até contratar recursos humanos que nós precisamos. Então, eu não consigo habilitar serviços, por exemplo, nós tínhamos a área da deficiência visual, estávamos para ser habilitados nessa área da deficiência visual e não conseguimos dar andamento devido à falta de recursos humanos. E a universidade, por esse problema orçamentário, ela já vem sinalizando que ela não tem como contratar. Então, ela precisa realmente ter uma ajuda, na verdade, para que os hospitais não sejam sucateados lá na frente. É correto imaginar esse cenário, que a universidade, com sua autonomia financeira, administrativa, de pesquisa, enfim, ela tem dentro dela um universo orçamentário, para quem não sabe, que é vinculado a um percentual físico fixo de discussão e de repartição do ICMS, do Estado, isso depende da questão do movimento da economia, uma discussão política com o Estado, e nessa autonomia, ela vê, nessa forma eventual de cogestão, uma oportunidade para dar vazão a esses outros projetos do Centrinho, por exemplo? Sim, até porque, com essa dificuldade orçamentária, ela passaria a não passar mais o custeio, e sim só o orçamento dos recursos humanos, ela continuaria pagando recursos humanos, já diminuiria o custeio, isso passaria para a Secretaria, que hoje já tem a parceria com a Secretaria, porque o Centrinho, ele tem tanto a parte da USP, que repassa o orçamento, como tem o orçamento também do Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria ficaria com o custeio, que ela já está desenvolvendo, mais as novas contratações. Com isso, já diminuiria o valor para a Universidade de São Paulo, e com o passar dos anos, conforme os recursos humanos forem sendo repostos pela Secretaria, isso também, lá, a médio prazo, provavelmente, já estaria diminuindo esses recursos humanos, que é da folha da Universidade. No formato jurídico orçamentário atual, não tem fôlego para essas questões? Não. Hoje, a USP, ela já vem há algum tempo, né, colocando, que ela tem um comprometimento de mais de 105% da folha. Então, esse comprometimento não permite essas contratações, não permite nos ajudar, nem no recurso humano e nem terminar a ocupação do prédio, né, o prédio novo, a unidade 2, é um outro problema também. Ele foi entregue com várias pendências, então, ele não tem, ele tem uma estrutura para ser feita uma cozinha, mas ele não tem ainda cozinha. Ele tem uma estrutura para ter uma ressonância, mas ainda não tem uma área preparada para ressonância. E assim por diante, vários outros problemas, por exemplo, ele não tem a parte de acessibilidade. Então, são coisas que têm que ser feitas, adequações do prédio, como também necessidades para ocupar equipamentos... O aparelhamento da unidade. Exatamente. Toda essa compra, no passado, digo, no ano passado mesmo, em 2013, o reitor da outra gestão tinha disponibilizado uma verba, que era para equipar o prédio. Essa verba, devido aos problemas orçamentários da universidade, já foi retida uma parte. Então, nós não temos esse valor todo para terminar de ocupar o prédio. Isso é uma informação importante também para saber da situação do hospital. Se não cria para o leigo que está aqui fora uma ideia de que temos um prédio novo, pronto, e que está sendo retardado o funcionamento dele, por exemplo. É, mas ele precisa ser ocupado, ele precisa ser equipado, quer dizer, ele precisa ser concluído até, porque nem a área física está concluída. Diante dessas dificuldades que são naturais de discutir do ponto de vista orgânico dentro da universidade, essa nova unidade que a gente chama de prédio aqui fora, do centrinho, ele pode ter um ajuste nessa, já que a gente está falando de congestão, hein? A nossa proposta desde o começo era levar toda a parte do departamento hospitalar, que hoje está na unidade antiga, para a unidade nova. E nós temos unidades externas, ou seja, fora do nosso campus, que é, no caso, a saúde auditiva, para dentro da unidade antiga. Então, propostas para ocupar, já estamos ocupando, algumas áreas do prédio já estão sendo ocupadas. Existe, sim, a possibilidade de tanto trabalhar o que nós temos hoje, e agregar serviços que nós temos conhecimentos e expertise para estar atendendo. Regina, duas questões que eu acho que eu vou reforçar aqui nesse nosso primeiro bloco, para falar com a Maria do Caramba depois, Maria Aparecida Machado depois. Duas informações que eu acho que são mais importantes. Uma é a questão de que isso está em discussão embrionária, está no início, um processo que foi iniciado dentro da universidade, e que isso não altera a situação funcional atual do funcionário ligado à universidade. Isso é uma questão... Exatamente. Eu acho que são duas coisas que precisam ficar muito claras. E a questão do atendimento que eu ia incluir. Exatamente. Essas são as duas. Uma é que o atendimento continua exatamente como está, com a excelência que o hospital sempre teve, com os profissionais que estão capacitados por uma história de 47 anos, tanto no atendimento como no ensino, na pesquisa. A área do ensino e pesquisa, com os cursos de distrito, lá do censo, estão todos sendo desenvolvidos normalmente, até porque a proposta da universidade é que essa área acadêmica, ou seja, do ensino e pesquisa, continue ligada à universidade, então não vai ter mudança nenhuma. E agora, em relação aos funcionários, é um compromisso, segundo o reitor, que os funcionários vão continuar com o mesmo contrato de gestão, com os mesmos benefícios que os outros. se tiver um plano de carreira, eles vão entrar nesse plano de carreira, se tiver um benefício novo, eles também vão ter, então não mudaria nada. O que vai mudar, com certeza, se isso vir a acontecer, é no caso das reposições. Então, uma pessoa se aposentou, ela saiu da universidade, a vaga dela vai ser preenchida por alguém que vai ser pago pela secretaria, ou pelo governo, não sabemos ainda como que vai ser, uma vez que estamos iniciando a conversa. Qual que é o tempo? Existe um prazo de como isso pode funcionar organicamente dentro da universidade? Não, olha, no momento, como começou a conversa, em nenhum momento ainda já se articulou, desconversou com a secretaria, então esse tempo que vai se acontecer, pode ser meses, pode ser ano, até porque para ser uma altaquia especial, tem que ser feito um projeto de lei, esse projeto de lei, por sua vez, tem que passar pela Assembleia Legislativa para ser aprovado, então isso pode ser até anos, bobear, né? Um último ponto, embora possa parecer básica a questão, para a comunidade acadêmica, do ponto de vista de pesquisa e do papel do centro, isso não muda nada das funções atuais? A proposta é que continue exatamente o que está, até se fala diferente, né? A fala na reitoria é tentar se fortalecer o que existe hoje, uma vez que nós não temos a situação de reposição, não temos a ajuda de custeio, como que nós vamos, daqui a um tempo, na área da saúde, continuar nos incrementando e até fazendo pesquisa. Então, para que isso não venha lá na frente ser sucateado, a ideia é que, com essa vinda de vinculação com a secretaria ou com o governo do estado, que seja, permita com que o centrinho possa ter ganhos nessa situação, né? Então, esse é o objetivo. Regina, muito obrigado por você conversar conosco. A gente vai fazer uma pausa para, no segundo bloco, conversar com a presidente do Conselho Deliberativo, a diretora da Faculdade de Ontologia de Bauru, a Fóbia, Maria Aparecida Machado, para amarrar um pouco essa questão da discussão interna. Eu que agradeço. A gente já volta no segundo bloco para falar sobre a questão do centrinho e a congestão com o governo do estado de São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho